Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isla e dessa vez vou mostrar pra vocês que DJ Ivi se pronunciou pela primeira vez após ser solto. Vem entender o caso e vem entender o que foi que ele falou. Mas antes do meu assunto eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino porque assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do arrocha, do forró e do piseiro. Pois é rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês que DJ Ivi se pronunciou em suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram. Como vocês sabem, DJ Ivi ficou aí cerca de quase quatro meses preso logo após agredir sua ex-esposa Pamela Holanda. Esse caso foi um dos assuntos que mais repercutiu nas redes sociais e como vocês sabem o canal Emerson Isley vem cobrindo aí desde que tudo isso começou. Mas enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês o pronunciamento de DJ Ivi que ele fez lá no seu Instagram para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Algumas pessoas esperavam esse pronunciamento já do DJ, mas as pessoas esperavam meio que ele fosse se pronunciar através de vídeos. Mas ele resolveu escrever um texto, a publicação até o momento aí já tá batendo milhares de curtidas lá no seu Instagram. Aqui ele comentou assim ó, por muitas vezes eu disse que começo a produzir pelo refrão. Hoje trago esse pensamento para a minha vida, quero recomeçar a partir de onde me perdi. Não é possível apagar o passado, sei que errei, mas também sei que posso ser uma pessoa melhor. É muito difícil entender um erro no calor do momento. Mas quando citei um tempo que eu tive para repensar é tudo muito diferente. Sou um ser humano que deseja ser melhor e que não vai poupar esforço para conseguir aprender a importância de ter um acompanhamento profissional para entender melhor. Acredite, isso faz total diferença. Sei que não é fácil, mas essa será minha busca. Agarrar com coragem e amor toda a chance que me for dada. Quero poder olhar minha filha, quero que ela tenha o orgulho da transformação do pai. É hora de seguir e recomeçar a vida daqui. Tenho cumprido todas as determinações judiciais e assim seguirei. Minha filha merece ser protegida e amparada e amada. Pois é rapaziada, foi isso aí que o DJ Ives acabou colocando lá no seu perfil no Instagram. E aí várias pessoas começaram a comentar. E assim velho, 90% dos comentários, 99 praticamente 95% das pessoas estão apoiando ele aí nesse novo recomeço. Se eu mesmo, Emerson Isla, eu só desejo aí que ele volte com tudo, cara. Que ele volte a produzir. Eu acho que a música não pode perder um grande talento como o DJ Ives é. Tanto para produzir, tanto para compor e tanto para interpretar. Porque suas interpretações aí ganharam o Brasil antes mesmo aí de ele ser preso. E até agora também suas músicas aí estão estouradas nas plataformas digitais. Outra coisa que eu gostaria de citar aqui para vocês é que recentemente surgiu aí vários boatos. Tanto aqui no YouTube como isso. Ah, DJ Ives soltou música aqui no YouTube. Eu até ia fazer um vídeo falando para vocês que essas notícias que estavam saindo aí era fake. Ele não tinha soltado... Era fake. Que ele não tinha soltado nenhuma música em nenhumas plataformas digitais. Acredito que a partir de agora, como ele falou aqui, ele vai recomeçar novamente com acompanhamento profissional. Porque assim, rapaziada, nesse momento, sem sombra de dúvidas, o cara precisa muito de apoio. Precisa de um psicólogo para estar ali orientando e tudo mais. E assim, velho, nunca é tarde para recomeçar. Eu acho que errar faz parte da vida. O feio mesmo é você continuar no erro. E eu acho que DJ Ives aí vai voltar com tudo, com suas músicas, com suas composições. E assim, rapaziada, acho que todos nós deveríamos sim dar uma chance a ele. Por que não? Eu acho que teve gente aí que fez coisas muito piores que ele... Claro, gente, não passando um pano para agressão, porque agressão é uma parada muito séria. Mas teve gente aí que fez coisas muito piores e faz e não tem isso tão de repercussão. Mas enfim, rapaziada, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, pois esse seu comentário é muito importante. Lembrando que mais cedo eu trouxe um vídeo macio sensação. Caso você não viu, vou deixar no final desse. Um abraço, espero vocês em qualquer momento. E não se esqueça de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui. Tamo junto, rapaziada. E não se esqueça de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui.